Marcas de sangue no chão e de disparos de arma de fogo nas paredes. Os moradores do Prozamin do São Raimundo, na zona oeste de Manaus, estão assustados. Na noite deste domingo, três homens armados invadiram o local. Segundo as testemunhas, os criminosos atiravam para todos os lados. Dois jovens de 19 e 20 anos de idade e Rafael Correia, de apenas 11 anos, foram atingidos pelos disparos e morreram. As vítimas foram atendidas e socorridas imediatamente e levadas para o SPA do São Raimundo, onde não resistiram aos ferimentos e morreram. De acordo com as investigações da polícia, os atiradores procuravam o casal responsável por tráfico de drogas no Prozamin. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso.